A vida é a Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de céu, é que desejo morrer Quero ter sua sombra, projetado sobre mim O meu último repouso na cidade de Cochim Foi num belo mato grosso, há vinte anos atrás Naqueles tempos queridos, que não voltam nunca mais Nas madras onde eu passava, um pequeno abuso achei Levando pra minha casa, no meu quintal plantei Era um belo pé de centro, pequenino em formação Se fudei em suas raízes, na terra fofa do chão Um dia parti pra longe, amei e também sofri Vinte anos se passaram, em que distante eu vivi Amém Amém Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar E rever meu pé de cedro Que está grande como o que Mas é menor que a saudade Que eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada No pranto que derramei Que saudade Pé de cedro Do tempo que te plantei No pranto que derramei No pranto que derramei